A Aparecida de Goiânia lançou a operação Boas Festas. Qual que é o objetivo, né? Garantir mais segurança durante as compras de fim de ano. Eu começo com a Patrícia Piazza, que vai contar pra gente. Paty, como é que vai ser esse trabalho, hein? Pois é, Manu, é a terceira edição dessa operação que visa garantir a segurança pra quem vai às compras. Ontem foi o lançamento oficial lá na Avenida Igualdade, no setor Garavelo. E essa operação vai até o dia 31 de dezembro. Segundo a Secretaria de Segurança, né, de Aparecida de Goiânia, a Guarda Municipal vai intensificar o patrulhamento, né, toda a fiscalização durante este período, principalmente naquelas regiões de comércio mais intenso, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Também vai contar aí com apoio de câmeras de segurança. Parte da cidade, né, ela é monitorada, principalmente as regiões de comércio intenso. Então tem esse trabalho também de vídeo monitoramento. São cerca de 15 viaturas e 34 agentes disponíveis aí apenas pra este trabalho, dessa operação específica pra dar apoio aos clientes. E a Guarda, é claro, faz o alerta, né, pro pessoal tomar cuidado nesse período. O bandido sabe, tá de olho, muita gente recebeu o 13º, tá indo comprar ali, né, muitos presentes pra família. Então, pra ficar atento, evitar carregar dinheiro, principalmente em grande quantidade, se der pra pagar no cartão ali, ou fazer pix, que já é uma opção bastante usada também, dar prioridade pra isso. Sempre que carregar bolsa, ficar atento ali, fechar a bolsa direitinho, carregar na parte da frente, né, porque o bandido, a gente sabe, ele é oportunista, né, Manu? Então a polícia não adianta estar ali fazendo a parte dela, a Guarda Municipal, se você também não faz a sua, tem que ficar atento. Reforçando, então, essa operação que foi lançada ontem, vai até o dia 31 de dezembro, nos principais pontos comerciais da cidade de Aparecida de Goiânia, principalmente nas regiões de shoppings e de comércio intenso, Manu. Obrigada, Pathy, é isso mesmo. A Prefeitura, né, a segurança faz a parte dela, mas a gente tem que fazer a nossa também, infelizmente, porque acaba que a gente quer refém da bandidagem.